Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras e mais pessoas presentes no plenário. Eu gostaria só de aproveitar o espaço hoje de uns 5 minutos para parabenizar o prefeito que hoje anunciou no São Paulo da Prefeitura o aumento dos seguidores públicos. O aumento de 10%, incluindo mais de R$ 250,00 no salário das ACS, que passou a ser de R$ 1.000,00 no salário das agências de saúde. Também, por alteração, a alimentação de R$ 275,00 passou a ser R$ 300,00. As pessoas que recebem perigosidade, também recebendo um aumento aqui de 20% da adicional de perigosidade, passou a ser 30%. Também é uma indicação de todas as pessoas que recebem perigosidade. E as pessoas também que têm o risco de vila, que é a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, também tiveram alteração nessa porcentagem. De 20%, eles vão passar a receber 40% sobre o seu salário. Então, para parabenizar o prefeito, eu acho que as pessoas, os funcionários que estão recebendo esses benefícios, com certeza ficaram bastante satisfeitos. E com certeza vai ajudar mais a reta familiar de todos eles. Obrigado.